Olá, meus delicinhos da internet, meu nome é Marilyn Jenny. Hoje eu vou falar um pouco sobre um elogio aí que a Anitta fez ao seu namorado, Pedro Scooby, falando que ele é bom de cama. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquistão, onde você vai ter dicas incríveis, de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Então, no sábado agora, o Pedro fez aniversário e a Anitta o elogiou. E eu acho isso muito bacana, sabe, quando a pessoa tira um tempinho para elogiar o amado e dizer o quão importante é estar com ele, o quão bem ele te faz. Isso até inspira outros casais e eu acho ótimo. Só que tem uma coisinha que eu quero, inclusive, levantar aqui para a nossa reflexão, né? Ela falou que ele é bom de cama. Existem certas informações sobre o seu parceiro, sobre, enfim, a pessoa com quem você está se relacionando, que eu acredito que não vai ser tão edificante você ficar compartilhando, sabe? Porque o que mudou a sua vida é saber que Pedro Scooby é bom de cama. Para aquelas pessoas que ficam cobiçando, né, o boy alheio, vai muitas vezes dar aquela atiçada, né? Porque tem pessoas que, de fato, ficam ali só olhando o seu boy. Quando ele estiver solteiro, já dá o bote. E tem umas engraçadinhas que até mesmo, quando o cara está comprometido, ficam ali se aproximando e tentando alguma coisa. Então, existem informações sobre a sua intimidade, sabe, sobre o seu relacionamento, sobre o que o boy faz para você, né? Às vezes não é um boy muito bom, não te dá café na cama, é um boy que se trata super bem. Eu acho que vale a pena você elogiar sempre, né, quando ele faz isso, até mesmo como reforço positivo para que ele continue fazendo, né? Mas tem coisa, gente, que a gente tem que aprender a ficar na nossa intimidade, sabe? Para evitar uma série de fatores, como olho gordo, como gente cobiçando a felicidade alheia, Gente, assim, sabe, opinando demais. Porque na medida que a gente dá a abertura e fica contando muito da nossa vida, a gente dá permissão para o outro falar também, sabe? Então, assim, são coisas que a gente pode evitar. E eu sempre falo por aqui que, às vezes, você quer conversar alguma coisa aí sobre o seu relacionamento com alguém que está rolando. Cara, vá a um profissional ou converse com uma pessoa de sua extrema confiança, sabe? Porque tem muita gente que fica querendo saber coisas do seu relacionamento para depois usar isso contra você. Então, preste muito atenção ao que você compartilha, com quem você compartilha. Tem alguns detalhes da sua vida que não vai valer a pena ninguém saber. Não vai edificar, não vai modificar a vida de ninguém, não vai fazer nada de bom. Você pode até se prejudicar passando esse tipo de informação. Saber também quem você deixa entrar na sua casa, sabe? Quem você deixa entrar no seu quarto. Existem alguns lugares que tem que ser reservado ali para o casal. Tem que ser sagrado, tem que ser algo, assim, íntimo. Que pertence somente a vocês, sabe? Um lugar que pode ser até um lugar simbólico que pertence somente a vocês. Você tem que se proteger. A exposição, ela acontece, em caso, né? De pessoas que trabalham com isso, artistas famosos. Mas você tem que saber até onde você se expõe. E isso é uma coisa que você tem o controle. Você tem o controle do que você expõe. Tem gente que já acorda, já fazendo stories com o cara toda arremelecada. Aí mostra a cama, mostra o parceiro na cama. Uma falta de privacidade ali do seu momento íntimo, sabe? Eu acho que tem coisa que vale a pena a gente proteger. A gente precisa proteger mais o nosso relacionamento, sabe? Falar menos das nossas coisas íntimas. Mostrar menos. Ninguém precisa saber tudo do que você faz. Cada passo que você dá. Se o seu boy é bom ou não de cama, o tamanho do... Tem gente que conta até o tamanho. A gente é gente. Gente, pra que ficar contando o tamanho? Né? Então, assim, bom senso é a chave aqui do sucesso. E, ó, boca calada. Principalmente de coisas que ainda não aconteceu na sua vida. Boca calada. A gente vem comigo, que vocês passam de ano. Sério, não fica explanando a tua vida aí pra geral, não. Porque isso só traz aí gente tóxica, gente invejosa. Gente que fica, ó, só de olho aí nas suas coisas e querendo te derrubar. Toma muito cuidado com isso. Se o seu boy é bom de cama, guarda só pra você. Eu uso a fruma somente em você. E você é de casa. O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante. Para que você se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que você falou por aqui. E me inscrever. Se é apenas um vídeo que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Esse beijão bem grande desse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.